Olá gente, mais uma vez, mais um sabão. Mais um pedido para ser atendido, tá? Me fizeram uma pergunta, na verdade não foi nem um pedido, foi uma pergunta. Eu posso juntar o cloro com a água sanitária, ou melhor, o cloro com água oxigenada? Quanto que eu posso colocar? Então eu falei para ela que eu respondi, mas eu estou fazendo aqui. E agora eu vou estar fazendo o óleo bem sujo, como eu falei para vocês, um litro de óleo, tá? Vou estar colocando aqui, acho que essa bacia aqui, acho que ela é maior. Porque se subir, já estou com água ali, tá bom? Com um litro de óleo, vamos tentar ser rápidos. Vou estar colocando 150 ml de cloro forte, alvejante e desinfetante também. Então vou estar colocando aqui, vai haver aquela transformação, uns chamam de purificação, outros chamam, fala que vira brancol, que nós sabemos que o brancol é para clarear, né? Na verdade, isso aqui nós estamos purificando ou clarificando. Aqui o nosso... Não tem algum convidado aqui que eu não vi, mas tudo bem. Gente, eu amo esse cheiro de cloro forte, pena que eu não posso estar aspirando ele muito, porque eu sou alérgica, porque eu não sou alérgica, né? Então agora, gente, vamos fazer o teste ao vivo e após. Eu amo ver a minha mesa assim, essa bagunça santa assim, sabe? Tudo misturado. Então vamos ver aqui, eu vou colocar bem devagar, tá? Eu escolhi a água oxigenada de 20 volumes. Pode subir, pode haver reação. Então por isso que eu estou mexendo. Esse aqui é um brequeador, a gente poderia chamar de um vênish em barra, tá? Mas não, eu vou chamar de cloro mesmo, com água oxigenada. Já tem muito vênish na área. Tá? Então ela me fez essa pergunta. Vou até dar... Vou perguntar ela ali depois se eu posso falar o nomezinho dela, porque ainda tem tempo. Assim como eu falei da Nilza, posso falar o dela. Quero descobrir o que caiu aqui dentro. Se foi um... Um bizurinho, alguma coisa. Bom, por último, então ó, não subiu, estão vendo, tá? Aqui vocês podem colocar água de 30 e até 40, gente. Um litro de óleo, tá? E agora eu vou estar colocando a água oxi... Ou, perdão, a soda cáustica. Aqui eu coloquei 150. Dissolvi em 150 ml de água. Perdão, gente. A emoção é tampa que a gente vai se empolgando. Então, vamos agora aqui fazer a nossa mistura. Que esse é o sabão feito de forma diferente. Assim, assim a gente vê se... Gente, desculpa, na hora que tava gravando, aqui deu uma apagada, mas... Deu pra eu dar uma recuperadinha aqui. Já tá começando, ó. Eu fui mexendo, fui mexendo. Vou dar só mais uma sacudida. Não demorou nem dois minutos. Apagou ali. Eu tive que... Já está. Foi o tempo que eu tirar o bichinho que tava aqui dentro. Ó. Viu como é que tá engrossando? Engrossou até aqui, ó. O lateral. Disse engrossa rapidamente. Ok. Bom, gente. O flash mesmo que aqui parou. Mas tá dando pra vocês verem, né? Então, aqui... Só mais uma vez. E vamos estar passando... Gente, não demorou nem cinco minutos. Nem cinco minutos. Então, que bom. Então, não vai... Não apagou nenhuma parte, não. O que aconteceu mesmo foi o flash. Que a bateria tá começando a ficar fraca. Tá? Então, vamos lá. Ó. Já tá até... Praticamente... Ó. Endurecendo. Deixa eu ver aqui. Esse plástico preso aqui não pode ficar, não. Tem que dar vazão pra poder... Sabão... De espalhar aqui. Tá vendo? Deixa eu deixar isso um pouquinho mais. Eu achei tão prática essa maneira de fazer sabão. E eu quero fazer em grande quantidade. Pra ver se vai dar certo também. Então, aqui seria um sabão clareador, graqueador. Porque a água oxigenada, ela tira manchas de roupa, né, gente? O cloro. Consequentemente, também. E é um gemicida, bactericida. A gente dá essa batidinha aqui, gente, pra tirar o ar, tá? Ó. Tem um marzinho aqui dentro. Então, tá aí. Nosso sabão de cloro com água oxigenada. Que me foi comentado, foi me perguntado. No comentário, eu achei adequado fazer. Pra poder responder a pessoa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem o flash ter apagado. Mas fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Beijos. Amo vocês. Tá? Olá, gente. Resultado. Mais um sabão. Aqui o sabão de cloro. Com água oxigenada. Que me foi comentado. Tá? Não foi pedido, não. Não foi comentado. Me perguntou. Posso botar água oxigenada? E aí, eu resolvi fazer. Tá? Eu fiz ontem à noite. Já tem 12 horas já que eu fiz já. Mas não tem 24. E ele já está seco aqui. A forminha velhinha. Ficou bem mais fácil assim com o plástico, né? Ó. Deixa eu dar uma piradinha aqui pra vocês verem. Ok. Ó. Aí aqui ficou mais ou menos a barrinha. Eu tenho a mãozinha tortinha, né? Eu não deixei ele secar totalmente. Não, gente? Senão não dá pra eu fazer esse corte aqui. Tá vendo? Se eu for cortar aqui, eu tenho que acompanhar o corte torto. Porque eu fiz o corte torto. Ainda mais na noite. Aí que eu tô não só mais torta ainda. E esse aqui, eu fiz assim, ó, gente. Tá? Vocês sabem aqui que eu faço. Eu vendo barrinha pequena. Então, ele é um clareador. Não. É um tira mancha. Tá? Então, aqui, ó. Nosso tira manchas. Não vou colocar vênish. Porque ele não é vênish. Tá? Ele é um clareador. É um tira manchas. Vou botar assim. Pra gente tirar uma foto. Tá? E se vocês quiserem assim. De repente, que eu faça um teste. Né? É até bom, né? É até bom, sim. Pegar um pano. alguma coisa que eu não tô com nada aqui perto agora mas eu posso fazer o teste dele depois sim para vocês tá ele foi feito com cloro não com água sanitária foi feita somente com litro de óleo 150 eu coloquei 150 gramas de soda e 150 gramas de água 150 ml de cloro e coloquei aqui uma h uma pode vir assim de água oxigenada tá é cloro com água oxigenada bom espero que vocês tenham gostado tá e eu quero ir assim queria não quero deixar para vocês uma palavra né que como é que eu posso explicar eu abri a bíblia aqui vi inclusive eu estou estudando sobre esse livro na igreja sobre livro de neemias e fala sobre reconstrução né então esse mês seria o mês da reconstrução mês da a gente fechar as brechas da gente fechar a gente restaurar aquilo que a gente acha que está perdido daquilo que a gente né vê os inimigos querendo é acabar com a gente a gente não sabe porque às vezes a gente está dando na linguagem né assim no mundo dando algum olha alguma coisa em algo a gente está falhando a gente está deixando aquele buraco permitindo que aquele mal entre ou que aquela pessoa entre ou que aquele assunto então se você está com algum problema se você está com alguma coisa todos nós temos né até fica assim meio vago perguntar se você tem algum problema é não 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 discuta não 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 é para você deixar para lá ao contrário você discuta sim com sabedoria mas para fechar as brechas para fechar os motivos ou o qual está estão estão entrando as fofocas então estão entrando os disse me disse se é um relacionamento é as pessoas um um fala uma coisa fala outra não sentem conversa então vamos dizer assim final de mês restauração vamos colocar como se fosse o mês final da restauração que aqui diz assim a taxestes permite a neemias e a jerusalém e edificar os muros edificar os muros é tampar as brechas nós também podemos colocar assim e também disse vem dizendo aqui no versículo 5 e disse ao rei se é do agrado do rei e se é do teu ser é aceito na presença peça peço te que eu tive me envia ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu edifique então gente se é do agrado do rei disse-me mais o rei se ao rei me parece bem eu vou fazer então gente se te parecer bem é não se despece não se disfarça não não como é que eu como é que eu vou explicar para vocês recupere não criem raiva não criem ódio tentem através do diálogo resolver esse problema que você tá tá bom assim espero que vocês tenham compreendido se não compreendido se não compreenderam depois me perguntam tá aqui ó aqui ainda fala aqui ó porque está triste o teu rosto pois não está doente não é isso não é isso não é isso não tristeza de coração então tem muito de grande maneira isso é só uma tristeza no teu coração isso não é para o teu fim então tem solução tá então não é para você ficar com tristeza é para você raciocinar é para você pensar com sabedoria sentar meu amor vamos conversar olha se eu te fiz aquilo você me perdoa se você me fez aquilo favor não faz mais porque me ofende você que tem outro tipo de problema de outra maneira você vai conversar mas restaure restauração gente restauração tá bom assim então eu deixo para vocês a paz do senhor um beijo bem grande dizendo que eu amo vocês tá bom beijo no mínimo beijo beijo no upside beijo no